Nós estamos aqui em frente ao gramado do Congresso Nacional, que é o palco das manifestações aqui em Brasília. Por enquanto, ainda há poucos manifestantes no gramado. Nós podemos ver imagens aí dos manifestantes que aos poucos começam a se aglomerar. Mas o grande ponto mesmo de concentração é o Museu Nacional que fica na outra ponta da esplanada dos ministérios. A polícia calcula que até 60 mil pessoas possam comparecer hoje à manifestação que foi marcada pelas redes sociais. Lá neste ponto de concentração, no Museu Nacional, a polícia já prendeu uma pessoa que estava portando drogas. E, é claro, para uma manifestação com 60 mil pessoas é preciso um esquema de segurança reforçado. A polícia militar, então, está com 4 mil homens para fazer essa segurança. Aqui na área do Congresso Nacional já há muitos policiais nas suas posições, mas ainda não chegou, por exemplo, a cavalaria, o batalhão de choque. É apenas, vamos dizer assim, o início desse protesto que está se concentrando, as pessoas estão se concentrando na esplanada dos ministérios.